A CIDADE NO BRASIL Me visitaste, disfruté tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste, disfruté tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes Mi amado, mi amado Todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste 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 Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia vale Solo mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Eternamente Eternamente O amado de minha alma O amado de minha alma Está neste lugar Não importa o quanto custe O amado de minha alma está aqui Não há nada neste mundo Que se iguale a ti É algo de lo que não posso resistir Quando estou ante ti Tenho que ser um aposento santo O lugar de encontro Eu sou o seu morado Celestial na terra Não importa o que outros digam Não importa a minha reputação Pois tu, Senhor, estás comigo Somos aposentos Santos apartados para Ele Donde o céu pode morar na terra Somos aposentos Santo, Santo, Santo Esta mulher chamada da Tsunamita Tomou a melhor decisão de sua vida Traer a sua casa a presença de Deus Porque quando a presença de Deus entra a um lugar O seco tem que reverdecer O que se caiu tem que levantar O que se caiu tem que levantarse Quando a presença chega a uma casa A família tem que restaurarse E hoje, em esta hora Assim, como a mulher Tsunamita Quando trouxe a presença em sua casa Viu um filho Viu um filho Assim, como a mulher Verá um milagro extraordinário Desde o dia de hoje E quando esse filho morreu O levou ao aposento E quando então estava no aposento Aí resucitou Aí resucitou Hoje Deus te trajo para resucitarte Em este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta a tua mão al cielo Em tua aposento resucitare Em tua aposento me levantaré Em tua posse eu resucitarai Em tua posse eu me levantarei Em tua posse eu resucitarai Em tua posse eu me levantarei Em tua posse eu resucitarai Me levantarei Em tua posse eu resucitarai Em tua posse eu me levantarei Em teu aposento Em teu aposento Não importa o que custe Não importa o que custe Tu presença amare Só quero estar contigo Uma e outra e outra e outra vez Não importa o que custe Tu presença amare Só quero estar contigo Não importa o que custe Não importa o que custe Não importa o que custe Tu presença amare Só quero estar contigo Em teu aposento Em teu aposento Em nosso lugar de encontro Em nossa morada Aí eu quero estar Aí eu quero estar Aí eu quero estar contigo Aqui eu quero estar 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 Por sempre Aqui eu quero estar Aqui eu quero estar Aqui eu quero estar Me amado, me amado Eu sou a sua amiguita que te vi Se vi a ti, me amado Eu sou a sua amiguita que te vi Se vi a ti, me amado Me amado, me amado En todo lo que me sou preparado Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Su gloria Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Su gloria se está moviendo Eu quero estar contigo Uma e outra E outra e outra vez Não importa tudo o que custe A presença não é muito mais Eu só quero estar Uma e outra E outra e outra vez Não importa tudo o que custe Não importa tudo o que custe